A verificação é feita anualmente e como esse ano houve o decreto da prefeitura alterando os valores da bandeirada, da corrida do táxi, a gente se obrigou a antecipar a verificação para o mês de maio, obedecendo o decreto da prefeitura. A gente faz uma verificação anual e a gente verificou todos os 80 veículos que tem alvará na prefeitura. Nós conferimos se o valor estabelecido na prefeitura está correto, instalado nos taxímetros, que é o valor de R$ 4,85 para a bandeirada e R$ 13,10 para a bandeira 1 e R$ 13,70 para a bandeira 2. Então a gente percorre um trecho de um quilômetro para verificar se o taxímetro está marcando corretamente para não ter prejuízo ao consumidor. Exatamente, é um preço justo e tem uma concorrência leal entre os taxistas. Ninguém pode cobrar mais, ninguém pode cobrar menos do consumidor, do passageiro. Isso é feito pelo Inmetro, todo ano nós temos que fazer isso, todo carro emplacado autorizado pelo DMT tem que passar por esse procedimento, todo ano. Tu tem que fazer, é uma fiscalização, a gente tem que submeter a isso porque é uma lei federal e nós temos que submeter. E é para ter uma concorrência melhor e até porque o taxímetro ele te dá o valor da corrida, te dá a segurança para o cliente, ele dá a segurança para o próprio motorista que vai trabalhar dentro do normal. Não existe, existe, existe já algumas denúncias feitas, inclusive no sindicato já foi recebido algumas denúncias e dentro dessas denúncias foi encaminhado ao poder que fiscaliza. Já foi passado, DMT, Câmara de Vereadores e até o próprio Ministério Público. A lei que foi feita o ano passado, que nós conseguimos aprovar, essa lei tem multas pesadas para o clandestino, só que é uma coisa que depende da parte fiscalizadora. Qual é a multa para quem for pego, fazendo papel de táxi sem estar ligado? Ele varia de um salário a cinco salários mínimos pela primeira vez, o guincho do carro, o carro será guinchado. O que isto é claro que é um salário que deve fazer?